Bora, gente, segundou por aqui, agora são 5 horas da manhã, bora levantar, jogar uma água fria no rosto, trocar de roupa, apagar nossa caminhada, né, e começar o nosso dia bem. Bora lá! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom dia, bom dia! Bom dia, a paz e Deus a todos, bora começar mais um dia, graças ao nosso bom Deus, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos, né? Agora, gente, são 5h35 da manhã, já tô fazendo um cafezinho, eu já tô pronta, só falta eu colocar o tênis, que eu deixo sempre aqui na porta, né, e eu coloco na hora de sair. Estou esperando o dia clarear. O Chante falou, Pri, vai ficar cada dia mais tarde pra clarear, porque daqui a pouco entra a época de frio, e aí vai, né, ficando mais tarde aí pra clarear, né? Eu prefiro que clareia bem cedo, mas, né, enfim, agora eu tô fazendo um cafezinho, antes de eu ir caminhar, eu não tomo café antes de caminhar, tá? Eu tomo só água, só que eu vou deixar pronto, por quê? Daqui a pouco a Amanda levanta, se arruma, toma café, vai trabalhar. O Kaique, ele levanta também, aí ele se arruma, toma café. Quando eu chego, ele tá saindo já, então não dá tempo de eu chegar, e aí ele tomar café, né? Então, eu já deixo pronto, já que eu acordo antes de todo mundo, e não dá pra ir ainda, porque tá escuro. Então, eu deixo pronto aqui o café, né? Vou arrumar a mesinha aqui pra eles. Hoje eu coloquei uma blusão de frio, ó. Esse blusão era do Kaique. Pensa numa blusa boa, gente. Ele ganhou essa blusa usada há muitos anos atrás, e ela é bem grossona mesmo, né? E aí eu peguei ela pra eu usar tanto na época de frio, aqui na casa, como em dias de caminhada, né? E hoje tá mais gelado já. Hoje tá bem gelado. Aí eu coloquei a segunda pele, e coloquei ela por cima pra aquecer, né? Não tomar friagem no corpo, né? Esses cuidados vai ter que tomar aí, quando for fazer caminhada em época de frio. Nós não estamos na época de frio, mas vocês sabem que eu sinto um frio acima do normal, né? Então, eu senti frio hoje e coloquei. Vamos arrumar nossa mesinha aqui. Eu arrumo a mesa, quando tá só a gente, eu tenho esses paninhos assim, que dá pra dois lugares. Por quê? Provavelmente eu mando ela tomar café sozinha, o Kaique também. Quando eu chegar, eu também. Então, dois lugares é o suficiente, tá? Então, eu vou arrumar as mesinhas aqui. Eu coloco assim, ó, porque aí eu não sujo toalha grande, tá vendo? Tá certinho, dois lugares. Hoje eu tenho que lavar roupa, tem bastante roupa pra lavar. Roupa da semana passada inteira, praticamente. Já até deixei de molho onde eu tô dando, porque ontem eu lavei todas aquelas roupas que eu ganhei e já secou. Aí eu tenho que passar também hoje, passar e organizar tudo no close de lá. Então, vamos lá. Olha, eu tenho duas biolas pra aqui. Prontinho, já ganhei esse tempo, né? E eles também. Eu tô esperando nossa água ferver. Ontem, hoje é segunda-feira, né? Segundo ou por aqui. Graças a Deus eu vou tá água. Eu acho que esse vídeo vai lá pra quarta-feira pra vocês. Mas pra mim é bom essa semana, porque eu vou me programar. Porque essa semana nós vamos na Lúcia Véu. Se tudo der certo, Deus abençoar. Sexta-feira, dia 7, nós estaremos na Lúcia, gente. Então, pra quem se interessar e quiser ir lá, né? Ver a gente, né? Dá oportunidade de eu conhecer vocês também. Nós estaremos lá, se Deus quiser e permitir, né? No dia 7, provavelmente a partir das 10 horas da manhã. Aí eu vou ficar ao longo do dia lá. Eu acho que eu fico até umas 4 horas da tarde, pra ser exata, assim, né? Vai muito depender do movimento. Se tiver bastante meninas lá, eu fico lá, porque aí a gente senta, conversa, né? Então, se tiver bastante meninas, a gente vai ficando. Agora, se eu ver que deu 4 horas da tarde e já cessou, assim, porque a Lúcia vai ficar aberta até as 10 da noite. Das 7 da manhã às 10 da noite. E eu vou chegar lá beirando umas 10 horas. E vou, provavelmente, ficar lá até umas 4 horas. Ou, enquanto tiver o pessoal lá, né? As nossas seguidoras do canal aí, tá bom? Então, pra quem se interessar, nós estaremos lá na Lúcia Vels. Vai ser um prazer poder conhecer vocês pessoalmente. Gente, nada de clarear um dia. Ontem eu lavei todas as roupas que eu ganhei. Eu fiz o vídeo pra vocês. Gente, como Deus é maravilhoso. Muita roupa. Nossa, eu nem acreditei. Lavei tudo roupa nova, novinha, novinha. Roupa sem marca de uso. Lavei tudo. Já tá lá no closet, tudo dobradinho pra passar. Vou passar tudo. Acho que hoje... Ixi, gente. Acho que hoje eu vou ficar o dia inteiro naquele closet. Porque vocês sabem, né? Eu, pra organizar as coisas, sou um... Sou um... Uó, né? Eu demoro muito. Se vocês me deram uma casa dessa pra limpar, gente... Numa manhã eu limpo, lavo todos os banheiros, faço tudo. Lavo o quintal e tudo. Mas se vocês falarem, Pri, organiza aquele pedacinho ali. Eu fico um, dois dias pra organizar. Eu sou muito lenta pra organizar as coisas. Então, eu vou ver se eu consigo organizar hoje pra já ir me programando, né? Até sexta-feira tá tudo ok aqui na casa. E é isso. A água começou a ferver. Bora passar o nosso cafezinho. Enquanto isso, o dia vai clareando, né? Mas a pista lá, ó. A padaria já tá aberta. Daqui dá pra ver a pista tranquila onde eu faço caminhada, né? E passa muito ônibus, muito fretado. Os carros que vão pra trabalho. Passa muito. Muito carro ali. Tá bem... Já tá bem movimentado já. E é isso. Bora começar o nosso dia, né? Nossa semana. Que Deus abençoe a todos. Abençoe a semana de cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana de realizações. De muita paz, né? E bora fazer o nosso café. 5h52 da manhã. Olha só. Ainda tá escurinho por aqui. Não tá tão escuro mais, né? Liguei o flash aqui pra vocês. Já dá pra ir saindo, gente. Bora, então, pagar a nossa atividade física. Graças ao nosso bom Deus. Mais um dia que ele permite da gente levantar, né? E recomeçar. Então, bora lá. Eu deixo o celular em casa. Eu marco pelo relógio. Então, eu vou deixar o celular em casa. Já deixei café pronto. Tá tudo organizadinho. A mesa ali também, né? Chegando em casa. Caminhada paga com sucesso. Graças a Deus. Agora terminar de suar. Tomar meu café da manhã. E começar o nosso dia. E eu vou fazer o quê? Agora eu vou ligar aqui o nosso tanque. Que eu deixei roupa de molho. Tô olhando aqui. Porque o Jorge... O Jorge tá dormindo aqui, gente. O Jorge é o Saruê. A gente colocou nome nele. Ai, ai. Ontem foi um sarro. Eu vim aqui... Já tem roupa aqui de molho, ó. Eu vim aqui, gente. É... Chamar a Mel, que ela tava do lado de lá. Então, eu passei por aqui. E a Amanda também passou. E ele tava quietinho aqui. Aí, eu voltei. E a Amanda foi por lá. Na hora que eu voltei, ele tava na minha prateleira ali, ó. Passando com o maior cuidado entre esses vasinhos de porcelana, sabe? Tipo assim, eu tô invisível. Ele não fez barulho nenhum. Eu falei, Amanda, ele tá aqui. Ele é maior que a Mel. Bem grande. Maior que a Mel. As duas tão esperando café. O que que cês tão esperando? Hã? Cafézinho matinal, as duas? É... O que que cê quer, Melissa? Mostra pra gente o que que você quer. Alguém já deu o cafezinho pra você. Olha lá, seu pote. Gente, já tomei meu café da manhã. Graças a Deus. Já estou aqui, ó. Coloquei uma blusinha aqui. Eu não sabia que essa blusinha tava manchada de tinta, gente. Troquei de roupa já pra pôr a minha segunda pele pra lavar, né? Só a blusa de frio que eu usei hoje, que eu coloquei lá estendida na janela pra tomar sol. E aí eu não vou lavar ela hoje, não. Mas já tirei a segunda pele também pra estar lavando. E, gente, ó. Isso que já tem roupa lá lavando, hein? Nossa, Deus do céu. Bora lá, então. Começar a nossa segunda. Ainda ficou algumas roupas aqui, ó, na parte coberta, pra eu recolher hoje. Essa daqui mesmo eu vou deixar aqui, acho que até amanhã, pra ela secar bem. Porque ela é bem grossa, gente. Essa daqui é bem grossa mesmo, né? Vou deixar até amanhã, ó, pra secar bem esses detalhes dela, ó. Agora as outras já estão secas. Aí eu vou passar tudo. Bora lavar roupa. Já tem roupa aqui, ó, batendo. Deixei roupa de molho ontem à noite. Falei, eu vou deixar de molho, aí amanhã eu só ligo o tanque. E adianto isso aí. Hoje eu não vou enxaguar na mão, tá? Porque eu tenho bastante coisa pra fazer. Hoje eu não vou enxaguar na mão, igual eu faço sempre. Eu vou separar essas roupas. Eu vou bater. Aí eu passo pra máquina e coloco pra enxaguar, tá? Eu não vou ficar aqui enxaguando a roupa na mão. Então, eu vou bater no tanque, pego com a mão, passo pra máquina e lá eu programo ela pra enxaguar e a função amaciante, ok? Pra eu poder fazer outras coisas também. Opa, terminando de torcer ali, gente. Já tô na segunda remessa. Agora falta os lençóis e as toalhas de banho. E eu vou fazer o quê? Eu vou cuidar agora, é... Responder todas as pessoas que entraram em contato ontem, domingo, pra entrar no grupo 5.0. Vou responder um por um. Ó, vou sentar aqui e já vou começar a fazer as fichinhas aqui certinho. Um por um. Olha só, gente. Quase toda a roupa já no varal. Agora são 8h30, ó. Quase tudo já aqui no varal. Só falta agora colocar os lençóis e as toalhas. E agora, bora cuidar do pessoal que vai entrar no grupo novo. 9h30 da manhã. Ó, eu virei do avesso essa jaqueta. Ela tá aqui na parte coberta. Toda a roupa já está estendida aqui, ó. Lá também já tá cheio. Já está secando, graças a Deus. Aqui eu coloquei, pra aproveitar a água, tapete e pano de chão. E aqui eu coloquei só as toalhas de mesa, tá? Então, tá tudo aqui já no jeito. Eu já respondi todo o pessoal que entrou em contato sobre o grupo 5.0. Gente, eu já corri aqui hoje, viu? Aí já lavei toda a louça também. Já limpei o fogão. Já recolhi todos os panos de prato, toalha de mesa. Coloquei tudo pra lavar. E agora eu vou desligar aqui o motor da piscina. Porque estragou o nosso timer. E com o timer ele liga e desliga sozinho. A gente não se preocupa, né? Mas, sem o timer não pode esquecer. Tem que vir aqui ligar e desligar. Então, vou desligar. Olha só, pessoal. Já aproveitei e desliguei a piscina. E já colhi aqui, ó. Um chuchuzinho. Pra eu fazer só pra mim e pro Kaique. Agora pro almoço. Olha como tá bonito. Eu gosto de colher e fazer na hora, assim, ó. Tá lindo o chuchu. Olha a cor dele. Tá aqui, ó. Coloquei o chuchu. Pra depois a gente tá fazendo já pro almoço. Nosso fogão limpinho. Loucinha lavada. Eu puxei o escorredor, porque aí escorre aqui dentro. Depois é só guardar. Aqui tá tudo limpo, organizado. Eu tive que tirar o meu relógio. Porque quando molha, ele é a prova da água. Só que aí ele fica acionando, sabe? E eu não gosto. Aí eu vou colocar ele. Mas eu quero mostrar pra vocês. Ó, a piscina tá limpinha. Eu quero mostrar pra vocês aqui. As flores que abriram, gente. Ai, que linda que abriu aqui. E tem que aproveitar agora. Porque depois, de repente, ela some, né? Ó, nosso jardim também tá limpinho. Ó, a grama já tá começando a subir, tá vendo? O chuchu é de corte na terra. Aí a grama rapidinho, ela sobe. Ó, aqui... Eu ainda não fiz as mudas. Olha só. Eu preciso mudar elas. Ó. Aqui mesmo, logo fica apertado. Olha essa como ficou bonita. Ó, essa aqui é a diamante. Então, eu preciso mudar algumas. Ó, essa aqui gracinha, ó. Ó, essa daqui, ó. Tá lá o fundo da terra, ó. Então, eu preciso passar elas. Mas ainda não tive tempo. Agora, na época de frio, eu vou aproveitar e fazer as plaquinhas. As coisas que não dá pra ficar mexendo na chácara. Aí, na época de frio, eu mexo mais com o lado de artesanato, né? Ó, aqui, aquelas mudas que eu fiz. Olha que linda que tá essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu tirei, fiz replante. Olha que linda, gente. Olha, isso aqui tá um show. Aí... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É isso aqui que eu quero mostrar. Olha que coisa linda. Ela tá fazendo uma imagem lá da minha cozinha, que vocês não têm noção. E o sol tava batendo bem aqui, assim, ó. Ficou a coisa mais linda, gente. Aproveitei e vim aqui dar uma olhadinha. Ó, essa daqui tá bonita. De novo. Aqui, essa aqui eu fiz replante. Aqui eu quero arrumar só pra suculenta, mas eu não tive tempo ainda. Olha que abriu. Olha, gente, que coisa linda. Ó. Que lindeza. Então, essa daqui abriu. Ah, e uma seguidora falou pra gente colocar a casca de ovos, né? Olha só isso aqui. Já tá brotando aqui, já. Deixa eu tirar pra longe. Aí eu coloquei as cascas de ovos aqui, ó. Triturada. E tá linda, linda, linda. Aí mais tarde eu vou vir colocar mais. E tá assim, ó. Já tô aproveitando pra fazer um tourzinho aqui. Que aí eu vou olhando se tá tudo ok as minhas plantas. Porque a semana que eu tô abrindo o grupo, é a semana mais corrida que tem, gente. Porque eu tenho que responder mensagens por mensagens, né? Um por um. Então, se torna... Olha essa que linda que tá. Se torna bem puxado, né? A hora passa que a gente nem vê. Ó, tá lindo esse aqui. Eu vou tirar esse aqui a colher de bronze e essa é a de prata. Ó. Essa agui tá tudo andando por ali, ó. Aqui também tá ok. Olha como cresceu aquela ali. E aqui eu já tenho molda aqui embaixo, ó. Eu vou tirar essa daqui daqui. Mas já tem molda ali embaixo, ó. Tem aqui, ó. Tem uma, duas, três. Tô esperando crescer mais um pouquinho pra colocar num... Num vazinho. Essa de pladene, ela tava feia. Aí eu coloquei grama lá e grama ali. Olha como ela já encheu, ó. Ela tava só o galho. Aí ela já encheu, ó. E já tá vindo trançando. Ela trançando, quando encher de flores vai ficar coisa mais linda, né? Mas tem que ter paciência pra encher isso aqui, né? Mas ela, ó. Agora junta mais umidade ali no pé. E a outra tá saindo aqui já, ó. Mas é isso. Bora entrar agora, gente. Eu que lute, viu? Eu ainda tenho que editar vídeo. Eu tenho que editar o vídeo pra vocês. E eu preciso... Eu tô fazendo, na verdade, gente. Uma toalha bordada. Porque eu quero levar pro netinho da Lúcia. Pro nenenzinho. E é no ponto cruz. Ficou faltando uma partinha da letra pra finalizar. E depois eu quero ver se eu consigo fazer um em pet... Pet aplique. Esse é em ponto cruz, né? Aí a próxima eu vou fazer um em pet aplique. Esse eu consegui. Mas é muito corrido essa semana. Deixa eu aproveitar e mostrar. Me perguntaram sobre a minha jiboia. Essa jiboia aqui, gente. Ela já passou do chão. Aí eu enrolei ela. E falaram, Pri, ela não morre aí? Não. Mas o que que eu faço? Uma vez por semana, eu levo ela lá na pia de fora. Eu molho bem ela. E quando eu tô com a mangueira, eu coloco ela no chão e eu molho bastante mesmo. Aí eu deixo escorrer o excesso da água. E coloco de volta aqui dentro. Aí depois, quando eu vou mexer de novo aqui... Às vezes eu passo aqui, eu vejo que ela tá mais sequinha. Levo ela lá fora e coloco água, tá? Mas assim, pelo menos uma vez por semana, eu taco água nela inteira, ó. Nas folhas, tudo, tá? Aí ela fica bem molhada. E aí depois, às vezes eu venho aqui e coloco só meio copinho de água. Só pra umedecer a terra. Mas uma vez por semana eu faço isso. Molho sem dó, tá? E ela tá bonita. Ela já tá lá embaixo de novo e eu já enrolei ela aqui em cima. Eu vou sentar aqui e vou finalizar essa toalhinha. Porque se eu for fazer tudo que eu preciso fazer, eu não consigo. E a semana passa e aí eu não vou conseguir levar. Eu preciso levar na sexta-feira essa aqui, ó. Ó. Essa toalhinha foi a irmã Silvia que deu. E aí eu tô bordando o nome, tá vendo? Aí eu fiz João. É João Paulo. Então, falta só o pedacinho aqui do O pra finalizar, ó. Fazia tempo que eu não fazia ponto cruz. Quem faz ponto cruz é a Amanda. Eu ensinei ela. Todas as toalhinhas que ela faz em ponto cruz. Eu já faço em pé te apliquei. Mas aí eu vi que esse aqui era ponto cruz. Aí eu comecei ela ontem à tarde, né? Então, eu vou finalizar. E aí já vou fazer uma outra pra levar pra ele também. E esse aqui foi a irmã Silvia que fez. Olha que pintura linda, gente. Nossa, como eu queria aprender a pintar em tecido. Queria muito. Deve ser maravilhoso. 10 e 46, gente. Consegui finalizar o nome aqui, ó. Eu não sei se eu vou colocar algum barradinho. Não sei, né? O bom é que assim ele pode usar até quando ele tiver indo na escolinha, né? Ó, aí eu vou ver se eu consigo fazer em pé te apliquei também. Vou ver se eu tenho toalhinha lá pra menino, né? E vou ver se eu consigo fazer. Aí sobrou aqui pra mim 13 minutinhos. Pra eu poder sentar um pouco e descansar antes de começar o almoço. Consegui, gente. Agora são 11 e 10 da manhã. Terminei lá o bordado. E já vim estender aqui os panos de prato e toalhas de mesa. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Tudo aqui. Lá tá tudo cheio também. Aqui, ó. As duas cordas estão cheias. E aqui eu tô aproveitando bater tapete. Mas eu gosto de deixar desligado um pouco de molho também. Agora eu guardo aquela louça que já secou. E eu vou fazer o almoço. Enquanto isso, nos intervalos aí de almoço, as coisas. Eu vou olhando lá pra ver se tem mensagem nova pros grupos, tá? Porque eu tô abrindo grupo. Aí na semana que é dia de abrir grupo é a semana mais puxada. Então eu tenho toda hora tá olhando se tem mensagem pra eu estar respondendo, tirando as dúvidas. Então, ó. Bora fazer o nosso almocinho. Hoje é só eu e o Kaique, né? Então a Amanda almoça no serviço. Ela levou marmita. Então só nós dois acaba sendo... Não preciso fazer tanta comida assim. Conta aí quem é multifunção, gente. Tô fazendo almoço. Já tô fervendo feijão no micro-ondas que eu tenho a tapoer certa. Fiz ali, ó. Chuchu refogadinho. Fritei batatinha pro Kaique. Aqui eu tenho arroz. E o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo, gente? Eu tô lavando o chão da cozinha. Porque o Kaique, ele vai sair daqui meia hora, né? Então ele vai levar mais ou menos uma meia hora pra vir. Que ele vem bem devagarzinho, né? Então dá tempo de eu secar esse chão. Aí ele chega pra almoçar. E só tá eu em casa. Então eu vou deixar o chão da cozinha ali. Olha só. Já esfreguei inteirinho. Ali já tá meu pano de chão no jeito. Ó, esfreguei tudo aqui. Olha só, gente. Fazendo almoço e lavando o chão. Quem mais? Eu não vou ficar olhando o fogão ali cozinhar sozinho, né? Então, enquanto tá cozinhando as coisas, eu vou ganhando esse tempo. Já que eu tenho que estar na cozinha. E a louça já tá lavada. Então eu resolvi lavar o chão. Porque assim eu não preciso mexer durante a semana, né? E tá aqui, ó. Já esfreguei tudo. Agora eu puxo. Vou enxaguar. E vou passar o pano com esse aqui, ó. Que é muito cheiroso, gente. Nossa, isso aqui é uma delícia. Quase pronta a nossa cozinha, ó. 11h47. Já arrastei tudo. Arrastei as cadeiras. Porque embaixo da mesa aqui eu não lavo. Eu lavo em volta. Aí depois eu seco em volta. Arrasto as cadeiras e limpo embaixo. Aqui, ó. Também já tô terminando. Já coloquei tapete limpo aqui. O nosso banheiro eu lavei ontem. À tarde, então, tá ok. Que ontem eles usaram a piscina. Aí eu aproveitei e deixei o banheiro lavado, né? Aqui, ó. Eu tô só terminando. Pensa no cheirinho que tá. Que delícia, gente. Agora eu vou limpar essa frentinha da cozinha aqui, ó. Essa parte da varanda. Aí fica a entrada toda limpinha, toda cheirosa. Roupa lavada. Só o meu closet que eu não mexi ainda. Tá tudo dobrado as roupas, né? Mas eu não mexi lá porque eu sei que eu vou demorar. E detalhe. Eu preciso editar o projeto. Eu preciso editar dois vlogs e cuidar dos grupos. E o grupo que tá iniciando, né? Então, o grupo que tá iniciando, ele toma muito tempo. Porque eu tenho que responder um por um. Às vezes tem 80 pessoas. Aí eu respondo, tiro as dúvidas, tudo. Aí dessas 80, às vezes entra uma, duas. Às vezes não entra ninguém. Então, é bem trabalhoso, né? Mas aí a gente vai vencendo. Eu acabei fazendo um viradinho de chuchu. Aí tem arroz, tem feijão, tem batatinha pro Kaique. Eu não sei se eu faço aquele quiabo ou se eu como só isso. Porque aí eu mantenho também, eu fico mais firme no foco, né? Agora na segunda-feira. Eu vou finalizar a nossa cozinha aqui. Que aí até o Kaique chegar, já secou até as juntas. Ó, gente, tá muito cheirosa a cozinha. Muito cheirosa mesmo. Olha o brilho do chão. E eu tô fazendo isso, gente, que a semana passada eu não tive tempo de fazer. Cinco pra meio-dia, glória a Deus, ó. Tudo limpinho. Lavei toda essa parte aqui que vocês estão vendo. Aproveitei a água que eu puxei da cozinha. Já vou colocar tapete limpo aqui também, ó. Tapete limpinho. Troquei os tapetes da casa. Graças a Deus. Aí, ó, garantido até a semana que vem. Ó, tapete limpo também. Chão limpo, cheiroso. Tá quase seco. Eu amo fazer isso aqui, ó, gente. Olhar o brilho do chão. Ó. Não é porcelanato, tá? É piso frio que fala, né? Aquele antigo. É desse daí. Eu amo, amo, amo. Cozinha cheirosa, limpa. Almoço. Nosso almoço tá basicamente pronto também. Tem batatinha pro Kaique. Tem arroz, tem feijão. Eu fiz um viradinho de chuchu. Eu não sei se eu frito um ovinho pra mim. Porque faz muito tempo que eu não como ovo frito com a comida. Então, eu não sei. Se eu decidi... Agora eu tenho que editar vlog, editar projeto. Ver se tem mais mensagens. Enquanto isso, a roupa tá secando no varal. Depois tem que recolher tudo, guardar, né? Arrumar tudo nas gavetas. E é isso. Glória a Deus que estamos vencendo aí a nossa segunda-feira. Lá pra dentro tá tudo limpo. Graças a Deus. Tudo ok. Porque eu fui fazendo as coisas, né? No final da semana. O que falta mesmo é meu closet. Só que eu tô vendo lá que eu não vou ter... Como que é o nome? Eu não vou ter cabide pra colocar as coisas, gente. Até os cabide que tava vazio já tá ocupado. Que eu ocupei com algumas roupas do Xande. Agora eu vou pôr celular pra carregar. E já vou olhar aqui o restante do pessoal pra ir fazendo as fichas pra não acumular, né? Bora lá. Gente, já está, ó, acabando o dia, né? E eu fiz aqui esse vasinho de suculenta. Ó, acabei de fazer. Acabei de molhar aqui, ó. Esse aqui. Já coloquei aqui, ó. Porque eu não tenho aquele vaso que ele é próprio de colocar na parede, né? Então, eu fiz o quê? Eu faço um furinho. Coloco um arame, tá vendo? E aí depois a gente pendura ele. Ele fica meio tombadinho, mas não tem problema. Eu acho que eu tenho mais alguns desse daqui. Aí eu vou ver lá, depois eu vou fazer mais. E isso aqui, depois eu vou colocar lá no muro da casinha, tá? Quando a gente for pintar, fazer o acabamento lá, é só eu tirar do parafuso lá e fazer o acabamento na parede e voltar as plantas de novo. Aí eu vou fazer o quê? Ó, isso aqui foi uma seguidora que deu dica. Ela falou, Pri, eu coloco casca de ovos na minha rosa do deserto. E hoje eu usei bastante... Gente, isso aqui, ó, tem mais ou menos uns 10 ovos. Olha só. Não deu nada, né? Mas eu vou colocar na minha rosa do deserto. Vou colocar um pouquinho na terra lá. Eu tenho três, né? Vou colocar um pouquinho em cada vaso. Aquela ali caiu todas as folhas. Meu Deus. Eu peguei esses vasos aqui, ó, porque eu vou desfazer dessa planta aqui, ó. Tá vendo essas plantas aqui, ó? Eu tenho um monte dessa daqui, gente. Esse negocinho, vocês acreditam que caiu já no meu vaso da rosa do deserto? E já encheu. Eu tive que tirar, olha só. Aonde voa um negocinho desse, brota. Eu tô cheia dele já no jardim, nos outros vasos. Então, eu vou desocupar esses vasos aqui. Claro que as outras plantas, não. As outras plantas eu vou tirar e vou replantar, tá? Mas eu vou tirar daqui essa daqui, ó. Que eu não sei o nome. Essa compridona aqui, ó. Essa. Essa é da mesma. Essa aqui é da mesma. Essa, ó. Essa. Essa daqui, ela é... Eu acho que essa daqui, gente... É uma que tá ali no jardim também, ó. Essa daqui é outro tipo. Então, essa daqui eu vou plantar de novo. E aqui eu acho que todas... Todas vão... Ó. Olha isso. Todas vão sair, tá? Eu já plantei até no bosque essa daqui, ó. Pra quem quiser pegar, muda. Então, eu vou tirar, ó. Mas aqui tem algumas suculentas, ó. Tá vendo? Aqui é suculenta. Eu vou tirar também. O que der pra aproveitar, eu vou aproveitar. O resto eu vou... Eu vou tirar porque... Não dá, né, gente? Ó. Espalha muito isso aqui. Aí, pega nos outros vasos, tira a força das outras plantas. Porque ela enche assim, ó. Fica desse jeito aqui, ó. Enche tudo. Então, eu vou tirar, lavo o vaso e aproveito pra plantar outras mudas. Aqui mexendo com as plantas, gente. E aí, eu falei... Amanda, vem aqui e joga as coisas. Porque tem um gatinho aqui que a gente dá as coisas pra ele comer. Gente, olha só os jacuque abusados. O coitadinho se entreteu com um pedacinho de pão. E eles comeram a fatia inteira, Amanda. Você viu que rápido? Eu não sei o que tá acontecendo aqui. E eles tão esperando, ó lá. Jogar mais, ó. Seja rápido, hein. E, ó. Vai, come. Come. Vai, Gabu. Horrível, viu? Meu Deus do céu. A vida é difícil pra todo mundo, viu, Amanda? Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Me sinto renovada. Fui fazer minhas unhas, tá, galera. Fui um spa nos lábios, no pé. Nossa, olha, gente. Gente rica é outra coisa. Olha, 80 conto. Foi promoção. 80 reais? Pra fazer sobrancelha, unhas da mão no pé, spa no lábio. E hidromassagem no pezinho. Sei. A professora precisa, entendeu, assim? Sei. Senão ela enlouquece. Eu que lute, viu, gente? E ela passou no mercado. Vamos ver as comprinhas da Amanda. Ai, gente. Isso aqui deu mil reais. Tá muito caro as coisas. Nossa, mudou a pessoa reclamar agora? Desânimo. Tá? Desânimo entrar no mercado. E pra eu achar a margarina. Foi um sofoco, viu? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Vai, Ana. Eu vou começar com coisinhas que não é aqui pra casa. Essa aqui é pra casa. Aqui. Peguei essas torradinhas. Paguei 3,99. Não. É 1,50 essa torradinha na atacada. 3,99. Cada uma? Cada uma. Nossa, Ana, isso aqui é 1,50. Ai, minha filha, mas... É crocantíssima. Eu não vou ter tempo pra ir nessa semana. Tô trabalhando demais. Ai, esse daqui, acho que foi 3,99. Não, acho que esse aqui foi 3,99. O de baixo foi... Ah, é alguma coisa assim. Ai, aqui pra casa agora. Comprei esse pão aqui. Foi 5 e pouco. Normalmente é 5,99 esse pão. Foi, acho que 5,19. Comprei... Ah, não. Vamos as coisas de café, né? Que eu tô pulando as etapas. Esse aqui foi 2,19, acho. 2 e pouquinho esse aqui. Pra experimentar. Essa margarina que foi um sufoco pra eu encontrar. Ela não tava em lugar nenhum do mercado, gente. Eu não sei o que acontece. E onde você achou ela, então? Se ela não tava no mercado. Encontrei ela na rua. Eu tive que parar, pedir ajuda. Olha, eu rodei o mercado inteiro pra encontrar essa margarina. E não encontrava. Aí você encontrou ela caminhando. Aí você falou, oi, delícia. Foi assim. Aí eu pedi ajuda pra um dos moços que trabalha lá. Ele falou assim, ai, fica lá, não sei não. Eu falei, ah, legal. Eu já andei lá, né? Mas tive que andar novamente. Aí eu encontrei ela. Encontrei. Ela guardadinha. Foi 18? 18, 18 e pouco. Nossa, gente. Vocês vêem, né? A margarina antes era coisa de 5 reais, 3 e pouco. Eu acho que foi isso, 18 e pouco. Acho que foi, porque eu comprei mês retrasado e paguei 11 nessa mesmo. Só que assim, eu preciso da margarina pra fazer receita, gente. Porque a pessoa que comeu tudo, meus cookies de aveia, a minha broa. Que sorrinho. Olha aqui, ó. Ó, o vidro do meu cookies. Eu levei pra escola, tava uma delícia. Então. Eu quase não deixei pro Caíque, gente. Ela teve que tirar do potinho da escola pra deixar pro Caíque experimentar uma. Eu fui bondosa. Eu deixei duas. Mas, ó. Comprei Downing. Que cheiro... Igual as crianças falam. Porque a gente usa bastante reciclável, né? E quando vai uns potinhos desse, as crianças cheiram assim... Nossa, cheiro do paraíso. As crianças falam que é cheiro do paraíso isso aqui. Então, comprei um cheiro do paraíso. Paguei 26. É, 26. Esse aqui, acho que eu paguei 28. Miserica. Até pra lavar roupa tá cara, hein, Amanda? É, ó... Nossa, eu esforguei. Ou você lava roupa. Ou você toma banho, entendeu? Ou você come. Tudo junto não dá pra fazer. Se for lavar roupa com Downing e Homo, você não compra shampoos. Isso. Aí você não toma banho no caso. Isso. Aí depois, no outro mês, você compra um shampoozinho pra hidratar o cabelo e tal. Mas aí você já não compra produtos pra lavar roupa. E vai revezando. É assim, gente. Porque misericórdia. Quanto ficou essas coisinhas? Ficou 98. Olha só, gente. 98 reais. 98 isso. Bebida que segue. Choramos, né? Eu não posso sair de casa, né? Quem eu saio é 200 reais que vai. Nossa, meu Deus do céu. Entra é 200 reais. Obrigado.